Boa noite. O Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio, tem a alegria de recebê-los para o Congresso de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, versão 2008. Senhores congressistas, sejam bem-vindos. Vamos convidar para a formação da mesa. Chamamos a diretora da área de Educação Espírita do Sérgio, senhora Darcy Neves Moreira. Convidamos o orador oficial da abertura do Congresso, senhor Altivo Ferreira, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Convidamos a professora Sandra Regina Pinto dos Santos, diretora-geral do Instituto Superior de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos a museóloga Jurema Sekle. Convidamos o senhor Fábio Peluso, gestor do Clube de Artes. Convidamos a professora Terezinha Radetik, congressista de 1948. Convidamos também a jovem Elaine Leitieri, representando a Federação Espírita da Espanha. E convidamos também a jovem Charlotte Buffi, da Federação Espírita Roramense. Registramos a presença de Paulo de Tarso Machado de Barros, sobrinho do professor Leopoldo Machado. Registramos também a presença dos demais diretores do Sérgio, senhor Palmeiro Costa e o senhor Humberto Portugal. Primórdios do movimento de mocidades espíritas do Brasil. Este é o tema que será desenvolvido pelo orador oficial da abertura do Congresso. Convidamos com muita alegria o companheiro Altivo Ferreira. Aprezados jovens congressistas, caros companheiros da mesa que dirige os trabalhos, muita paz em Jesus. Estamos num momento de muita alegria, muita emoção, porque mais de meio século separa a nossa geração dessa geração que está presente neste Congresso. Porque a nossa jornada vem de mais longe, de cerca da década de 30, 40, e nós vamos fazer então uma retrospectiva de como o movimento de mocidade surgiu, principalmente aqui nas nossas regiões, nos nossos estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros mais. E, em face de termos sido protagonistas desse trabalho, infelizmente, há momentos em que terei que falar da minha participação, o que não é muito elegante para aquele que está fazendo um relato. Mas a década de 30 começou de uma forma extraordinária a partir da ação do plano espiritual e a partir da grande ação da mediunidade. Porque um jovem que estava passando dos 21 para 22 anos lançava um livro que criara, sem dúvida nenhuma, uma grande celeuma e até uma grande expectativa no mundo intelectual brasileiro. Esse jovem chamava-se Francisco Cândido Xavier e o livro era lançado nos primeiros dias da década de 30, era o Parnaso de Alentúmulo, reunindo os grandes poetas brasileiros e portugueses com a beleza de seus versos. Mas é também em 1930 que surge a primeira mocidade espírita do Brasil, na cidade de Bebedouro, ali no estado de São Paulo. E, em sequência, nós vamos ter outras mocidades que foram surgindo, ainda em São Paulo e em Santana, a mocidade espírita do Centro Espírita Maria de Nazaré, em 1932, e também em 1932, em Minas Gerais, a Associação das Moças Pioneiras Sociais, que se organizaram para estudar a doutrina espírita e, ao mesmo tempo, realizar atividades de obras sociais. Em 1933, surgiu a terceira mocidade espírita, também no estado de São Paulo, em Araçatuba. Em 1934, surgiu a primeira mocidade espírita na nossa, hoje, cidade de Santos, a Associação dos Moços Espíritas de Santos. Em 1936, nós temos a fundação, aqui no Rio de Janeiro, da mocidade espírita, no grupo espírita Ornelas, e também, em 1936, a Leopoldo Machado funda, em Nova Iguaçu, a mocidade espírita, ou a juventude espírita de Nova Iguaçu. Em 1937, surge em São Paulo a união das mocidades espíritas da capital, ou seja, das mocidades espíritas de São Paulo. Então, a década de 30 já estava marcada com um trabalho interessante ligado aos jovens, a partir do jovem extraordinário, que foi o médium Francisco Cândido Xavier. Mas, quando entramos na década de 40, vamos encontrar a grande personalidade que já foi lembrada aqui, Leopoldo Machado, com as suas atividades. Precisamos ter registrado que, a partir de 1937, o Brasil passou a ser governado pelo Estado Novo, que, através da sua polícia política, impedia a realização de atividades públicas, a não ser que tivessem autorização especial daquele departamento. A Federação Espírita Brasileira chegou a ser fechada por um dia, exatamente por isso. Então, as casas espíritas tiveram de recuar nas suas atividades para o simples intercâmbio entre os vivos da carne e os vivos do espaço, ou seja, as atividades mediúnicas. As quatro paredes das casas espíritas pareciam velórios fechados, onde se realizavam essas reuniões mediúnicas, esse intercâmbio entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. E, quando entramos na década de 40, essa realidade ainda permanecia. Então, em 1942, o grande baiano Leopoldo Machado lança o livro Cruzada do Espiritismo de Vivos. E, nesse livro e na sua pregação, ele vai falar exatamente da necessidade de fazer o Espiritismo de Vivos, ou seja, o Espiritismo com os encarnados, abrir o centro espírita para a sociedade, fala da necessidade de apoiar e expandir as mocidades espíritas e se refere às escolas de moral cristã, que são a gênese da evangelização infantil-juvenil dos nossos dias. E Leopoldo Machado, então, fez a sua pregação, não só pelo livro, mas através da tribuna, que ele era um excelente orador, magnetizando, digamos assim, toda a juventude que estava surgindo, não só nessas regiões, mas também em todo o Brasil. E, nessa cruzada de Espiritismo de Vivos, de Leopoldo Machado, começaram a explodir as mocidades espíritas. Na nossa cidade de Barretos, por exemplo, em função exatamente da pregação de Leopoldo Machado, fundamos em 25 de dezembro de 1945 a nossa juventude espírita, de que tivemos o privilégio de ser o primeiro presidente. E, ao mesmo tempo, as mocidades foram se espalhando por todo o Brasil, como se registrou agora, haveria cerca de 200 mocidades espíritas à época de 1948, quando surgiu o primeiro congresso. Ou seja, num espaço de tempo de menos de um lustro, menos de cinco anos, as mocidades espíritas se explodiram pelo Brasil. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, em cada época da história humana, e aqui no Brasil, em função exatamente do processo espiritual, material, que se realiza, sendo ele o Brasil, o coração do mundo, do Pátria e do Evangelho, sem dúvida nenhuma, surgiu, nessa década de 40 e 50, uma geração de espíritos que trouxeram consigo a responsabilidade de atuar abrindo o centro espírita, para que o centro espírita fosse arejado, conforme a pregação de Leopoldo Machado. Deixar de ser apenas uma casa de intercâmbio mediúnico com os desencarnados, para realizar a sua verdadeira função, que era inserida na sociedade, levar a mensagem da doutrina espírita para todos os rincões. As mocidades espíritas surgiram mais como autônomas do que propriamente como departamento dos centros, porque exatamente os dirigentes dos centros não estavam ainda nem familiarizados com a convivência com os jovens e nem ao menos preparados mentalmente para ceder o seu espaço à juventude. Então, os jovens quase sempre tiveram que sair, trabalhar fora dos centros ou dentro das casas espíritas, como foi o nosso caso, mas como uma entidade independente, que tinha o seu horário próprio para realizar as suas atividades. As mocidades espíritas surgiram nesse sentido. Foi uma geração que trazia consigo, sem dúvida nenhuma, uma mensagem. A mensagem do estudo da doutrina espírita e a mensagem da integração com a casa espírita e com o movimento espírita. Por isso, sem dúvida nenhuma, é que nós percebemos como explodiu explodiu o movimento de mocidades na década de 40 e nós chamamos que é uma década esquecida porque pouco se fala do que foi o significado da década de 40 no que concerne ao movimento espírita, a mensagem da unificação e, sobretudo, a mensagem da união dos espíritas, porque foi se culminar no final da década justamente com o Pacto Áureo. As mocidades, então, trabalharam dessa maneira na natureza. E nós, então, verificamos. No estado de São Paulo, as mocidades se multiplicaram e começaram a realizar diferentes atividades, o mesmo em outros estados do Brasil, mas, principalmente, nesses núcleos, porque em outros estados não havia nem entidades federativas organizadas e as casas espíritas eram muito simples, muito modestas e quase sempre fechadas em si mesmas. Aqui no Rio de Janeiro, todos sabem do trabalho que essas mocidades foram se realizando e sempre no sentido voltado para o espírito da união, para o espírito da unificação. Não é sem motivo que nós verificamos que quase todas elas tinham a denominação União da Juventude Espírita de tal centro, União da Juventude Espírita Maralornelas, União da Mocidade Espírita referente a um bairro ou referente a uma entidade espiritual. Quer dizer, a própria expressão União da Juventude Espírita indica que havia esse espírito dos jovens que estavam surgindo no trabalho espírita para esse objetivo. E quando é que nós vamos sentir o sentido dessa unificação? E vamos falar, inicialmente, aqui do Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro, em 1947, 11 mocidades espíritas reuniram-se para criar a União da Juventude Espírita do Distrito Federal. Foi o primeiro órgão, digamos assim, de cada natureza colegiada para gerir, para coordenar, para dar, digamos assim, apoio e dinâmica ao movimento de mocidades espíritas da Guanabara e do estado do Rio de Janeiro. E essas mocidades se multiplicaram justamente em função da pregação de Leopoldo Machado e dessa ação, digamos assim, já no sentido de união e de unificação das atividades. Em São Paulo, nós temos um exemplo muito significativo, porque quando, em 1945, houve a abertura democrática com a realização das eleições, e aqui um segredo que eu vou contar em público, naquela época eu trabalhava no escritório do líder comunista de Barretos, e eu fui para o palanque fazer comício como líder estudantil em favor do Fiuza. E graças à fundação da Juventude Espírita de Barretos e à minha convocação para ser o seu presidente é que eu me afastei dessa linha em que estava entrando. E por que que acontecia isso? A primeira pregação dos nossos companheiros comunistas era de que Jesus foi o primeiro comunista, porque ele pregava a comunhão dos bens. E eles estavam penetrando nas casas espíritas. Então houve um movimento a partir da Federação Espírita do Estado de São Paulo para mudar essa situação e criar condições para que o movimento espírita não fosse minado por essas ideias exóticas. E graças a um manifesto preparado pelo comandante Armand, realizou-se em junho de 1947 o primeiro Congresso Espírita do Estado de São Paulo, que fundou a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a UZI. E a UZI, no ano seguinte, convocou, então, o primeiro Congresso Brasileiro de Unificação Espírita. Congresso este que se realizou do dia 31 de outubro a 5 de novembro de 1947, na capital paulista, reunindo um bom número de Estados, principalmente os Estados aqui do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo também, e todos os... Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e alguns outros Estados que mandaram seus representantes ou designaram representantes aqui do Rio de Janeiro e São Paulo para que eles estivessem presentes. Nesse Congresso estava presente também o Conselho Consultivo do primeiro Congresso Brasileiro, o primeiro Congresso de Mostridade Espírita Brasileira, na pessoa exatamente do Nelson Teixeira de Almeida, que apareceu neste vídeo. O Nelson representava o Conselho e o Leopoldo Machado representava o Estado do Rio de Janeiro e o Lar de Jesus nesse Congresso. Nesse Congresso surgiu uma comissão com o objetivo de entrar em contato com a Federação Espírita Brasileira e, através desse contato, conseguirem criar uma forma pela qual se pudesse realizar a unificação do movimento espírita brasileiro. Todos conhecem a história. Realizava-se aqui na Praça Paris, em um dos hotéis ali daquela região do Passeio, o Congresso Pan-Americano, e todo esse grupo estava presente. Então, eles tiveram a iniciativa de ir à Federação Espírita Brasileira, conversar com o presidente Vantuiu, e dessa conversa com o presidente Vantuiu, onde falavam até de se criar uma confederação espírita brasileira. Dessa conversa resultou uma segunda reunião, na qual o presidente Vantuiu já levou um documento de 16 itens. Esse documento foi assinado por todos e recebeu o nome de Pacto Áureo. Mas, e aí entra também o espírito de unificação e de confraternização das mocidades espíritas aqui no Rio de Janeiro. Porque, em 13 de novembro de 1949, em função do Pacto Áureo, a União da Juventude Espírita do Distrito Federal e o Conselho Espírita do Primeiro Congresso Espírita Brasileiro reuniram-se, numa memorável manhã, na Rádio Clube do Brasil, no programa da Hora Espiritualista do Geraldo de Aquino, e ali, representada a União das Mocidades Espíritas pelo Hernandes Santana e a Laís Teixeira Dias. E, pelo lado do Conselho, o Atlas de Castro e o Clóvis Ramos. E ali assinaram um documento em que as duas instituições, uma que tinha estatuto próprio, que era a União do Distrito Federal, e o Conselho, que era apenas um órgão consultivo, sem personalidade jurídica, renunciaram publicamente à sua condição, desaparecendo para que fosse criado o Departamento de Juventude Espírita da Federação Espírita Brasileira, que foi instalado no dia 24 de dezembro de 1949, tendo com o seu primeiro presidente, o Luiz Montefort. Então, essa caminhada toda foi feita, e os jovens espíritas estavam presentes ali. Naquele vídeo nós percebemos a grande quantidade de jovens que estavam na liderança, não apenas como congressistas, estavam na própria liderança do trabalho. Agora, se as mocidades espíritas simplesmente se multiplicassem, mas fossem como o que? Departamentos estanques ou pequenos arquipélagos distribuídos pelas cidades, nós talvez não tivéssemos o vigor do movimento espírita, em geral, a partir exatamente do amadurecimento dessas pessoas. Então, começaram a surgir também as confraternizações regionais, as confraternizações leoficais, como aqui no estado do Rio de Janeiro, mas nós temos que nos referir especialmente a uma delas. Foi o maior movimento interestadual espírita que existiu no Brasil, porque durou 18 anos. Foi a concentração de mocidades espíritas, Brasil Central e Estado de São Paulo, que nasceu na nossa cidade de Barretos, na Semana Santa de 1948, portanto, antes do próprio primeiro congresso. primeiro com uma confraternização das mocidades ali da região, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Araraquara e outros lugares assim. Mas o movimento foi tomando corpo, foi crescendo de tal forma que o Triângulo Mineiro também se incorporou, e nós levamos o movimento para Uberlândia. E é necessário também informar dos elementos que participavam desse trabalho, começando por Uberaba. Quem eram os nossos companheiros de trabalho? Valdo Vieira, Ailias Barbosa, Jarbas Varanda, que foram suportes do Chico Xavier na sua ida para Uberaba. O Valdo Vieira, quando levamos a concentração para Uberaba em 1956, ele recebeu o prêmio, cumpriu em primeiro lugar por um trabalho apresentado na congregação. E quando nós presidimos essa concentração em 1955, o Valdo Vieira era o nosso tesoureiro, era o tesoureiro da nossa reunião. Nós estamos citando esse nome para vocês verem os vínculos que o movimento de mocidade se estabeleceu nesse período. E também, em 1955, começou a frequentar esse movimento de mocidade um jovem chamado Nestor João Mazotti, que hoje é presidente da Federação Espírita Brasileira. Mas a nossa memória recua a 1947, quando nós fomos, por um motivo profissional, trabalhar na cidade de São João da Boa Vista, e ali já encontramos uma mocidade espírita, uma mocidade espírita de São Joãoense, bem estruturada, com estudos organizados e tudo. E uma jovem, ou melhor, uma adolescente da pré-mocidade, declamava para nós que sermos os expositores e declamava nos eventos todos. Essa jovem chamava-se Maria Euni Herrera, que hoje é a esposa do nosso presidente da Federação Espírita Brasileira. São fatos interessantes que a gente traz para vocês verificarem como as coisas iam se entrosando. Essa concentração Brasil Central-Estado de São Paulo, ela foi para o Triângulo Mineiro em 1953, mas em 1954 nós conseguimos levá-la para Goiás, para Rio Verde. Em 1954 ela foi para Rio Verde. Então incorporamos o Estado de Goiás, São Paulo, Minas, Goiás. Em 1961 levamos para Campo Grande e incorporamos também o Estado de Campo Grande. Daí ela passou a chamar Concentração de Mocidade Espírita do Brasil Central e Estado de São Paulo. Foi o maior movimento que nós tivemos, reunia cerca de 300, 400, 500 jovens todos os anos na Semana Santa. E ora aqui, ora ali. E no centenário do Livro dos Espíritos nós realizamos esse trabalho em Goiânia. Mas esse movimento terminou em 1966. Por quê? Porque quem acompanha a história do Pacto Áureo verifica que ele foi implantado com o Conselho Federativo Nacional em 1º de janeiro de 1950. E a primeira década, a década de 50, se destinou à realização do, digamos assim, da estruturação e implantação do movimento de unificação em termos de Brasil. E, portanto, toda a atividade se desenvolveu nesse sentido. As mocidades espíritas também se expandiram, as casas espíritas começaram a abrir a sua... permitindo que os moços espíritas permeassem as suas atividades. Mas, na década de 60, foi dado um passo no movimento de unificação. Foi quando se realizou, em abril de 1962, o 1º Congresso Centro Sulino, que essas reuniões foram Centro Sulino, simpósio Centro Sulino, que se realizaram na região Nordeste, na região Norte e na região Centro e Territórios, com o objetivo de estudar os principais assuntos, pontos fundamentais da doutrina espírita, nos diferentes segmentos da atividade, quer nas federativas, quer nas casas espíritas. E, neste simpósio, a partir do setor de estudo a respeito de juventudes e mocidades, saiu um documento que recomendava, preferencialmente, que as mocidades independentes se tornassem ligadas aos departamentos de mocidade das federativas estaduais, para que os moços pudessem, efetivamente, estar presentes dentro do Centro Espírita e não como um departamento estânco, um departamento isolado, pudessem participar do movimento espírita, conhecer a atividade do movimento espírita, ser os sucessores dos dirigentes espíritas da época, e também ter consciência da importância do movimento de unificação. Em função exatamente disso, e porque, a partir da década de 50, começaram a surgir as confraternizações estaduais, as próprias federativas estaduais não tinham mais condições de abrigar dois congressos no mesmo ano, um congresso estadual e um congresso regional. E também havia recomendação para que não se fizessem congressos regionais, ou seja, interestaduais. E o espírito de união e unificação presente na geração dos moços espíritas levou, através dos seus dirigentes, aqui, em 1966, conscientemente, esse grande movimento que começou em Barretos em 1948 e se encerrasse em Barretos em 1966 em obediência exatamente aos ditames do simpósio Centro Sulino, ou seja, em respeito também ao Pacto Áureo. E nós, falando do Pacto Áureo, nós temos que nos lembrar de que o Norte e o Nordeste estavam muito afastados do movimento espírita, até pelas vias de comunicação que eram quase que impossíveis. Poderia haver vias, o que não havia era comunicações. Em consequência disso, o Conselho Federativo Nacional incumbiu o presidente da UZ, Carlos Jordão da Silva, de organizar uma caravana para percorrer o Norte e o Nordeste levando a mensagem do Pacto Áureo. E o Jordão, então, organizou essa reunião da qual participou o Spinelli do Rio Grande do Sul, o Oswaldo Melo, aliás, o Lise Vasconcelos do Paraná, o próprio do Jordão e o médium Luiz Casadio, Ari Casadio de São Paulo, Leopoldo Machado aqui pelo Rio de Janeiro. e esse grupo do dia 31 de outubro até 13 de dezembro, não, de 31 de novembro até 13, não, 40 dias, de 31 de outubro até 13 de dezembro, percorreu o Nordeste. Começou pelo Rio de Janeiro e terminou em Belo Horizonte. E aí, Leopoldo Machado era o orador incumbido das tarefas. Então, eles faziam as reuniões para fundar federativas estaduais ou para preparar ou para fundir as federativas que tinham, quando havia mais de uma no Estado e as federativas estaduais, então, passaram a se multiplicar e o Leopoldo, em cada lugar que ia, ele era o orador, ele era o pregador. Então, é por isso que o nome de Leopoldo Machado ressalta também na Caravana da Fraternidade em função desse trabalho extraordinário que ele fez de semeador e por onde a caravana passava, acabou surgindo uma federativa e a federativa dentro do Espírito do Pacto Áureo, com seu departamento de mocidade espírita e assim sucessivamente. quer dizer, essa foi uma longa caminhada que se fez e cada geração teve o seu papel e essa concentração Brasil Central Estado de São Paulo a que nos referimos, ela foi um celeiro de expositores espíritas. Marlene Nobre, Richard Simonetti, Ailton Paiva, Miguel Jesus Sardano, Terezinha de Oliveira, Norberto Páscoa, Ailton de Araraquara e uma série de outros oradores que surgiram exatamente no seio dessas concentrações e que foram durante muito tempo e ainda são grandes expositores da doutrina, alguns escritores, como o caso do Richard Simonetti, fruto exatamente desse trabalho de confraternização, de unificação do movimento espírita. Já agora, associado o movimento espírita juvenil com o movimento espírita global, ou seja, o movimento espírita que está representado na Federação Espírita Brasileira pelo Conselho Federativo Nacional. Foi uma caminhada extraordinária, caminhada esta que, sem dúvida nenhuma, só pode nos trazer a alegria de verificarmos agora, aqui no Rio de Janeiro, como os primeiros frutos lançados por aqueles companheiros como o Agadir Teixeira Torres, o Hernani Trindade, o Altas de Castro, o próprio José Jorge, professor, que já era professor, na época, professor José Jorge, e tantos mais, tivessem, justamente, a condição de terem sido, digamos assim, roteiros que foram seguidos pelas outras gerações, e estamos dizendo que a nossa geração está separada desta por mais de meio século, que é uma geração que começou na década de 40, e outras gerações foram sucedendo com as mocidades espíritas se multiplicando. já agora mais dentro do novo modelo, que é o modelo da departamentalização, ou seja, o departamento de infância e juventude, na FEB, os departamentos das federativas estaduais, os departamentos, as mocidades realizadas em forma de departamento nos centros espíritas. Mas há um outro tipo de semeadura que às vezes passa despercebida, realizada pelos jovens, que é, naquele período, havia o catecismo que atribuíam a Leandini, que era ensinado às crianças pelos adultos, e adultos que muitos deles que mal sabiam ler, mas tinham boa vontade para transmitir o trabalho. Foi justamente a mocidade espírita que começou a ser os evangelizadores dessa nova geração de crianças, crianças que foram crescendo para também formar as juventudes. E, portanto, os moços, se de um lado trabalharam para abrir o centro espírita, se os moços de um lado conseguiram realmente realizar esse escopo que não era deles, era da espiritualidade, de que o moço estivesse dentro do centro espírita para poder dar continuidade, haja vista que, nesse plenário, e todos conhecem, eu conheço alguns, mas todos conhecem os elementos daqui, todos aqueles elementos que estão na liderança de casas espíritas, de conselhos regionais, da CEERJ, na antiga FEERJ, na antiga o ZERJ, todos eles quase sempre surgiram no seio das mocidades espíritas. Já com uma motivação muito importante, que é a fidelidade à doutrina espírita, o estudo, foram praticamente os moços espíritas daquelas épocas que introduziram o estudo no centro espírita, que, sistematicamente, as mocidades espíritas se reuniam para estudar, enquanto que nas casas espíritas ainda estava o velho sistema que, combatido, ou pelo menos referido por Leopoldo Machado, o espiritismo de mortos, falar com os desencarnados, falar com os mortos, entre aspas, e foram os moços espíritas que encerraram também essa abertura do movimento espírita e das casas espíritas, engajando-a na sociedade. permeando, portanto, com seu entusiasmo, com a sua alegria, com o seu desejo, com a sua fidelidade à doutrina, e o seu desejo de realmente estudar e conhecer, preparando uma nova mentalidade. Aqueles que, ainda hoje, e, desde outra, nós ouvimos dizer, o movimento espírita brasileiro está parado, o movimento espírita brasileiro tem esse problema, nós recomendamos uma coisa só, todos os anos, tenham o cuidado aqueles que recebem a revista Reformador, e, aliás, um registro muito interessante, em 1947, há uma nota no Reformador da Federação Espírita Brasileira dizendo que o Reformador era mandado gratuitamente a todas as mocidades espíritas, e que aquelas que não recebiam mandassem seus endereços para que o Reformador fosse estar na mão dos jovens em 1947, antes de Pactuário, antes do Congresso de Unificação, antes do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas, já o Reformador estava levando a mensagem da fé e a mensagem da doutrina aos moços espíritas através do seu veículo junto das mocidades espíritas. Então, esse trabalho todo que se realizou sem dúvida nenhuma, foi ele que ensejou, que preparou o caminho para que em 1977, já com a consciência de que a juventude espírita deveria estar perfeitamente integrada no espírito da unificação das instituições quer do Centro Espírita quer das federativas, que surgiu a campanha nacional de evangelização infantil juvenil, depois transformada em campanha permanente. Campanha essa que extrapolou as fronteiras do Brasil indo para outros países, principalmente da América do Sul. E foi esse trabalho que permitiu que o movimento espírita crescesse, se desenvolvesse e hoje então a nossa recomendação é a seguinte, leiam no mês de maio de cada ano uma edição especial que o reformador publica com a ata e o relato das federativas na reunião do Conselho Federativo Nacional. Quem lê esse tem uma ideia perfeita de como o movimento espírita brasileiro, ainda com as suas falhas, com problemas naturais, decorrentes não do movimento em si, nem da doutrina, mas exatamente da imperfeição de todos nós que somos os agentes do trabalho espírita no centro espírita e também no movimento federativo, para verificar a pujança do trabalho que é feito não em São Paulo, não em Minas Gerais, não no Rio de Janeiro, não no Espírito Santo, mas lá em Roraima, no Acre, em Rondônia, no Amapá, onde também se vive intensamente o espírito do estudo e da prática da doutrina espírita dentro dos princípios da codificação kadequiana e essa vivência se faz pela dinâmica que é dada a cada um dos setores entre os quais está, sem dúvida nenhuma, a infância e juventude e está também o estudo sistematizado da doutrina espírita que também é um acontecimento muito grande. Por isso mesmo é que se realizou ainda no ano passado em Brasília o encontro nacional de coordenadores de gentes de DIGI e agora se realizou de coordenadores de ESDE e se realizou em Goiânia um encontro muito significativo de comunicadores espíritas que nos surpreendeu pelas experiências que em alguns estados são feitas nesse campo da comunicação no rádio, no jornal e em outras coisas mais. Então o movimento espírita brasileiro está crescendo. E se nós verificarmos na vivência até no Conselho Federativo Nacional cabelos brancos como os meus são raros. A maioria das presenças são de gente jovem. Não jovem de 20 anos mas os jovens de 30, de 40 anos que estão em plena maturidade e que realizam realmente um trabalho bastante significativo. E isso começou aonde? Primeiro começou o trabalho das mocidades espíritas na década de 40 e início da década de 50 e depois com o pactuário o espírito de unificação a criação dos departamentos de juventude infância e juventude nas federativas e a campanha nacional de evaginação infantil juvenil passou então a, digamos, universalizar esse trabalho. Então, meus amigos, esse congresso é esse encontro podia chamar-se encontro e congresso com fraternização o nome não importa esse encontro dos jovens espíritas do Rio de Janeiro tem um significado muito grande. não é apenas pelo seu programa mas, sobretudo, porque ele há de refletir o resultado desse trabalho de mais de meio século junto da infância e junto da juventude. Se nós que já estamos no cabo da expulsória nós dizíamos até quando tínhamos 75 anos que nós estávamos na compulsória. Hoje, passando dos 80, dizemos que já estamos na expulsória. Não é mais a nossa vez. É a vez de vocês. E, consequentemente, vocês têm essa consciência do trabalho que deve ser realizado para não digo honrar para homenagear aqueles que iniciaram a semeadura aqueles que sofreram às vezes as restrições não perseguições mas restrições na próxima casas espíritas porque achavam que os jovens eram bonitos os jovens mais incomodavam do que ajudavam até chegar nesse ponto em que o CERJ do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro realiza esse evento para que os jovens se confraternizem mas, sobretudo, que os jovens se conscientizem da importância do seu trabalho. A mensagem não é apenas para os jovens na idade a mensagem é para todos os jovens que, como se diz se nós fossemos examinar a origem ou a condição espiritual de cada um de nós provavelmente há muita gente jovem com muito mais experiência com muito mais vivência com muito mais sabedoria do que aqueles que estão aqui nessa mesa ou com este que está lhes dirigindo a palavra. O importante é nós termos essa consciência. Então, a mensagem é para os espíritas e a Mara Lornelas através de Francisco Cândido Xavier nos manda essa mensagem. Espíritas irmãos enquanto a sombra densa entorves carne e a luz envolve a gleba humana ide e estendei na terra o bem que vos irmana sem que a treva do mal vos dilacere ou vença se o ódio e a incompreensão o fela injúria e ofensa perseguem-vos bramindo em triste caravana abraçados a fé sublime e soberana tende o dom de servir por vossa recompensa montanha acima além de pântanos e escombros ante o Cristo avançai sustendo a cruz nos ombros na exaltação do amor que ampara e regenera aos gemados a dor e a luta em toda parte do fulgente clarão que vos cinja o estandarte nascerá para o mundo o sol da nova era muito obrigado aplausos e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí